E aí E aí Olha o resultado Já pegou no pop Já pegou? Já pegou Já pegou aqui também na outra isca E olha o gargão aí galera Muito charé Ih, tá passando a outra linha Pô, cima Uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, segura a vara Tô botando no 12 Que é pra dar a chance pro Everton Tirar também o dele Mas já ganhou bem linha também lá Já ganhou linha lá Ai meu Deus Vou sentar Ai garoto É isso aí, é isso aí Pô, tá chegando viu Tá bem aqui Chefe, cuidado, contenção Contenção Vamos tirar Controle aqui ó E aí O charal tem que ir na flechada, tá? Tem muito Vai cortar linha algum Eeeeeee Charelsada Hahaha Tá 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 acabando? Vamos lá cara, vamos lá Segura aí Meu Deus Amado Charé Chegou o meu, chegou o meu, chegou o meu, chegou, vai e bota aí Uhuuuh Uhuuuh Uhuuu Uhuuu Olá Hehe Hehe